A CIDADE NO BRASIL E aí Agora sim, vamos fazer um pouco de exercício, vamos ver todos assim como estamos, todos voltando para frente, todos voltando para frente, vamos fazer um pouco de exercício, assim que, abusados, não cobramos os quilos que baixem, não há problema por isso, assim que sim, mas sim, não pagamos para subir as de peso, a ver, vamos ver, todos voltando para cá, todos voltando para cá, para dar início com esse exercício, todos voltando, para dar início com esse exercício, todos voltando para cá, voltando para frente, de frente, de frente, todas, e decimos, a las cuerdas de exercício, de paz, 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 Vale pra lá e aí Vamos lá e aí Vamos lá e aí Vocam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que medo! Que medo que bailar casi no puedo Que medo! Que medo! Que medo que bailar casi no puedo Quien la ve contoreando las caderas Quien la ve destrozando corazones Quien la ve caminando por las calles Se alborota y empiezan a gritar Quien pompo? Quien pompo? Quien pompo chapatito Quien pompo? Quien pompo? Quien pompo? Quien pompo celular Quien pompo? Quien pompo? Quien pompo? Quien pompo cochechito Quien pompo? Quien pompo? Quien pompo esas cositas Amém. Amém.